Sabendo que ainda é esse poeta, o delívio Você me deixou E aqui dentro o meu coração ficou partido Nessa cidade não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madri Não puedo mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não puedo mais me sentir Volta logo pra São Paulo